E o Majoricão da Serra 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 Não esgalha ambas e esboita Adeus até quando o Majoricão Tão bem vós, minha menina Tão bem vós, minha menina Sois um, apareceis outro Adeus até quando o Majoricão E o Majoricão da Serra E o Majoricão da Serra Nem é verde nem maduro Adeus até quando o Majoricão Quem ama fora da terra Nem é firme nem seguro Adeus até quando o Majoricão O Majoricão da Serra Eu corri o mar em roda Em todo o mar achei fogo, só em ti pouca firmeza Só neste mundo se passam fadigas Parece que estás jogando comigo às escondidas Parece que estás jogando comigo às escondidas Oh, carinhosas minhas, carinhosas Oh, carinhosas minhas, carinhosas Contigo meio abraçar, cara de nevo, cara de rosas Contigo meio abraçar, cara de nevo, cara de rosas Eu corri o mar em roda com uma vela branca acesa Eu corri o mar em roda com uma vela branca acesa Em todo o mar achei fogo, só em ti pouca firmeza Em todo o mar achei fogo, só em ti pouca firmeza Só neste mundo se passam fadigas Só neste mundo se passam fadigas Parece que estás jogando comigo às escondidas Parece que estás jogando comigo às escondidas Oh, carinhosas minhas, carinhosas Oh, carinhosas minhas, carinhosas Contigo meio abraçar, cara de nevo, cara de rosas Contigo meio abraçar, oh, cara de nevo, cara de rosas Contigo meio abraçar, oh, cara de nevo, cara de rosas Contigo meio abraçar, oh, 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 cara de rosas Amém. 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 Eu corri o mar em roda com uma bela branca acesa. Eu corri o mar em roda com uma bela branca acesa. Em todo o mar achei fogo e só em ti pouca firmeza. Só neste mundo se passam fadigas. Parece que estás jogando comigo às escondidas. Parece que estás jogando comigo às escondidas. Oh, carinhosas minhas carinhosas. Oh, carinhosas minhas carinhosas. Contigo me de abraçar cara de neve ou cara de rosas. Contigo me de abraçar cara de neve ou cara de rosas. Eu corri o mar em roda com uma bela branca acesa. Eu corri o mar em roda com uma bela branca acesa. Em todo o mar achei fogo e só em ti pouca firmeza. Em todo o mar achei fogo e só em ti pouca firmeza. Só neste mundo se passam fadigas. Só neste mundo se passam fadigas. Parece que estás jogando comigo às escondidas. Parece que estás jogando comigo às escondidas. Eu corri o mar em roda com uma bela branca acesa. Eu corri o mar em roda com uma bela. Eu corri o mar em roda com uma bela branca acesa. Só neste mundo se passam fadigas. Em todo o mar é um chango. Amém. 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 Ilha de costas alcantiladas, que o mar azul quando quer vem beijar, cantam gaivotas pelas quebradas, adegas caiadas, marisco a cheira. A tua história nos dá a certeza, que o meio do pé é que o mundo reluz, homens do mar mostrando a destreza de um povo.